Pá, sinto-me envergonhado hoje, Yuri. Com o que é? Vou-te explicar, vou-te explicar. Estava, pá, era um quatro e meia, um quarto baixinho, mais ou menos. E estavam lá os senhores, estavam a sair de lá de casa, que estão lá a fazer umas obrinhas. E a velha, então, o que é que vais fazer? E eu, pá, em princípio, nada. Mas senti-me mal, vou dizer. Estás a perceber? Não tenho nada. Sim, não estava assim, nos meus planos, agora a fazer alguma coisa. Mas aquilo bateu-me de tal forma que, olha, se calhar, vou dar uma corridinha. Pumba. Pensei. Vou dar uma corridinha. Então é. Mas juro-te que foi aí, pá, e no espaço de 15 segundos que ela perguntou-me, então vais até onde? Já não vou dar essa corridinha. Arrependi-me. Estou grave também ter dito isto, eu ando com indecisões, pá. Ah, eu não vou fazer nada, não, vou dar uma corridinha, não, não vou. Não vou, não vou dar. E então fui-me sentar na mesa, ia comer amendoins, milho frito, ia beber uma cervejinha, pá, sopa também. Claro. E de repente a Vânia, ah, tu me estás, vais ficar aí? E eu respondi, calma que estou a chegar à returuda. Correndo. E fiquei ali, pá, bombei três cervejas e meio pacote de amendoins e de milho. Ficaste cansado. Faz mal como ao caralho. Pá, fiquei aborrecido comigo próprio. Penses mais nisso. Sim, a sorte foi vir para aqui hoje mais um bocadinho e estar aqui a desabafar contigo. É isso que eu falo. Um bocadinho, foi todo isso. E aí, take me back to you. Mas eles são caros. What up, what up? Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é o movimento retilíneo de uma infraestrutura no Luxemburgo. Yuri, fala-me bem o movimento cardíaco para hoje. Muito boa noite, Rui. Estás bem? Está tudo bem? Sim. Pronto. Vocês, como é que estão? Desde o ano passado. Olhem, hoje temos o quê? Fui ajudar moradores de rua, sem abrigos em Lisboa. Vídeo de Cláudio André. Que saudades que eu tinha do Cláudio, pá. Muitas saudades. Ele agora está um homem diferente e quer ajudar. Ele quer dar. Vamos ver. Sabes o que é que anda muito a diferente também? O Maromba. Maromba. O Alex Maromba. Também quer ajudar. Sim, ajuda bastante e está na rua e pá, parabéns. Força, primo. Muita sorte. Sim. Vamos ver. Bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo vai ser totalmente diferente daquilo que tu estás habituado a ver. Hoje vou estar a dar comida aos 100 brinco. Por isso, fica aí e venho descobrir como é que isto tudo vai ser possível. E venho descobrir, Greg. Pois, o pessoal, é assim, vamos deixar isto sincronizado. Cagando da merda. Nós aqui estamos a ver a voz, as novelas mexicanas. Pronto. É o que está a acontecer aqui. Só que o pessoal deve dizer, vamos tentar por isto sincronizar, minimamente ou não. Não. Não, vai assim direto. Claro, vai como ele está. Vai como ele está, ok. Acho que sim. Olha, agora vamos estar a editar o vídeo do Cláudio. Pá, tens de mudar de micro-ondas, ó Cláudio. Este não está a dar para gravar como não é que ser, ó Cláudio. Não lemos a mal. É isso, é isso, pá. Pô. É aquele último vídeo, daquele do Natal. E o cara disse, epá, agora até já tenho aqui microfones. Uma equipa, equipa, três câmaras. Uma merda autentia. E agora volto e pronto, está uma merda também. Exatamente, exatamente. Ah, espera aí. Eu posso, é para começar já. Sabes o que é que eu tenho a dizer acerca disto. Eu acho que está toda a gente a pensar no mesmo. É, então pronto. Então vamos ficar todos a pensar no mesmo. Não, não, mas diz, mas diz. Eu não, não. Eu quero te ouvir. Não, o que é que eu vou... Pá, isto, pronto, é para vermos que tu ajudas, que ajudaste pessoas, é isto. Por uma música triste, tu já não chega... Já não chega a esta imagem. Ainda vem uma música triste. Ainda vem o preto e branco. O preto e branco. Puto, foda-se para perceberem. Não, isto é mesmo sem abrir. Este pessoal está mesmo na merda. Este aqui, é. Estes caras estão mesmo na merda. E olha quem é que está a ajudar. Sou eu. Pô, grande a Cláudia, pá. Estou aqui na presença da nossa grande anfitriã e da nossa principal responsável para nós conseguirmos hoje ajudar a queimar. O que é uma anfitriã? Ou um anfitrião? Só para perceber. É a pessoa que... Eu acho que há também vou dizer mal. Que o recebeu? Já. Se for a tua casa, tu és o anfitrião. Então não foi ele que fez isto? Pois, é o que eu estava agora a pensar. Não foi ele que não parou nada. Ele foi... Não me digas que ele só foi a entregar. Foi a um sítio pescar e foi a entregar. E fica com os louros porque está a ser gravado. Já é bacana. Já é uma atitude. Mas... Também há essa que eu quero aqui dizer. Que é... Isto, para mim, é ridículo. Sim. Porque ele só está a fazer isto onde a gente sabe as razões pelas quais ele está a fazer isto. Ráudio. Sim. Exatamente. Mas... É tipo... Olha, está a fazer, ao menos... Ao menos está a fazer isto e não está a mandar bagulhos para a piscina nu. Exatamente. É essa, é essa. Pronto. Não, não... Mas não deixa de ser ridículo o motivo que o leva a fazer isto e... A filmar. Vá. Mais precisa. Ricardinha, oficialmente, já disse aqui fora da câmara... E a postura dela, que raiva. Todo o trabalho que tiveste. Muito obrigado por tudo o que tens feito. Conta-lhes um bocadinho daquilo que tens feito nos últimos anos e dos últimos meses para ajudar o que mais precisa, por favor. Ok. Boa noite. Acelerica, a tinta do Tivert. Eu... Felizmente, eu faço esse trabalho já há dois anos. Quem me conhece, pá, sempre servimos aos nossos irmãos mais necessitados. Corta-lhe. Temos uma associação... Pede, é estranho. E é. Ok. Está numa associação. A população da nossa vida desse, esse rumo... Porque nós percebemos, quando nós tínhamos restaurantes, e nós vendíamos... Parece que alguém está a tirar fotos ou só como... Não estou a perceber isto, pá. Nós apareciam muita pessoa com fome e nós ofereciamos... E não tínhamos dinheiro e nós recebemos comida. Então, vimos que nesse dinâmica, havia as pessoas realmente... Eu dei a ideia que ele não está sequer ao ouvir. Não, não está. Nós fomos formalizando esse... Esse trabalho de afetar se há muitas famílias, mas agora... O maior que vai as famílias... Tu não tens jeitinho nenhum para fazer nada, Cláudio. Não me leves a mal. Não me leves a mal, pá. Tu até és capaz de ser bom rapaz e não sei o quê. Mas não tens, primo. E ia bem. Para não ter a pistura e estar a se rir, tem. Foda-se, o que é isto, não? Sim, mas pronto. Esta senhora fez tudo. Fez tudo. Tem uma associação que ajuda. É espetacular. Nós somos uma pessoa de... A Ricardina passava dificuldades e, mesmo assim, tomou a decisão de ajudar. De ajudar a ajudar. Isto é incrível. Nós não somos ricos. Somos uma pessoa de coração grande e queremos fazer mais. E nós sabemos que cada um faz um pouco. Cada um faz um pouco e nós fazemos. É bom é de louvar estas pessoas. Sim, sem dúvida, primo. É que há pessoas que fazem isto. Imagina, ela fez este tempo todo e nunca foi filmada. Sim, é isso, é isso. Não, claro. Isto é mesmo... Há mesmo boas pessoas. Exatamente. Ainda bem que as há, mesmo. É isso. Quando é que é o novo ditado? Qual é o novo ditado? De coração a coração... Damos as mãos. Damos as mãos. De coração a coração, damos as mãos. Eles perguntam o que é que se nós medimos a sobra? O que é que nós medimos a sobra? Fala o entendimento secreto. Qual é o entendimento pessoal? O nosso grande secreto é o amor. É o amor. É o amor. É só construir comidas com amor e ali alimenta a alma. Porque comida com amor alimenta a alma. Não só alimenta... Sem dúvida. Já faz toda a diferença. Porque juntos somos mais fortes. E a Ricardina é o exemplo disso. E é por isso que estamos a ter esta ação hoje. E é por isso que vamos para as ruas oferecer esta comida quentinha, feita com amor. Por a Sra. Ricardina que teve um empaninho... Não está mesmo nada sincronizado. Não está. Não está. Isto está péssimo. E é por isso que estamos a ter uma forma em conseguir fazer isto. Só a Ricardina. Só a Ricardina. Não há cá, Sra. Não há cá, Sra. Só a Ricardina. Não há cá, Sra. E mais uma vez reforço que o importante é a pequena ajuda que se pode dar. Porque juntos somos mais fortes. E com a ajuda da Ricardina conseguimos que isto fosse possível. Por isso agora vamos para a rua. Ricardina, muito obrigado por tudo. Obrigado a ela. E muito obrigado por este amor. Obrigado a ela. Que Deus abençoe esse nosso trabalho. Que ele seja um trabalho grande. Que Deus faça um trabalho. Adorei a Ricardina, pá. Gosto que o sorriso da Ricardina. A pena é ela não saber bem quem é que é o Cláudio. Exatamente. Porque até agora foi 5 minutos do Cláudio a ajudar-se ele próprio, não é? Sim. Estes 5 primeiros foi para isto. Ele nem foi capaz de sair da cama para deixar o foco na pessoa que merece o foco. Ou é salvar vidas. E é isso que vamos fazer hoje. Fiquem breve. Uma massinha ou uma carinha tão bonita, tão boa. E aí, este gás. Todo o que sabe, só quem vai provar é que sabe que vai sentir aquele sabor agradável da mãe. Fique a mina da mãe. Nós começamos a ver agora com a mina da mãe. Já vamos fazer outra coisa. Hoje, agora vamos começar a ligar sobre fazer essa comida. Vamos agora pensar a colocar isto na casa, que é que nós temos no arco de... Nós estamos a ver. Obrigado. Mas obrigado. O quê? Estou a colocar uma caixa de cor. Azul, é vermelho. Ou é verde. Temos aqui massa, carne. É exatamente a sua objetiva. E não eras capaz também de posar a caixa na mesa e dizer a Ricardina, tu já estiveste a cozinhar e o caralho, deixa-me lá tratar desta merda. Caixa na mesa, tal, meter merdas, bora. Não, tens de estar aí, feito otário. É isto. Ó. É só ó. E a Ricardina, que esteve a cozinhar e o caralho, aqui ainda tenho que estar a carregar a caixa para ti, boneco. Tem comida quentinha, as pessoas que estão mais difíceis. Ufa. Está a morrer. Você é bem. Você está ficando pesado. Você está ficando pesado. É assim mesmo. É assim mesmo. É muito, não é? É assim mesmo. Os escravos estão a fazer. Como que os jovens também aqui entram na missão. Isso é uma missão. Exatamente. Sem dúvida. O que é que aconteceu? O que é que foi? O que é que foi? Tu não acredito que tu... O rapaz com o telemóvel está a gravar-lo. E ele quis fazer aquela transição de estou cá adentro, vou para a rua. Vai lá para fora. E eu vou rodar, como se estivesse a olhar para aqui novamente. E estão ali as pessoas... É que entretanto a sopa está a ficar fria, Cláudio. Põe-te no caralho com a sopa, Cláudio. Deixa eu ver. Puta, olha agora. A ideia é que foi tipo... Tu está a fazer sorrir, tu está a fazer sorrir. Olha, olha aí. Tu está a fazer... Que boneco. Vamos sim. Bem pessoal, acabámos de chegar agora mesmo à Expo. Sim. E basicamente o que vamos fazer é, vamos estar a procurar as pessoas que mais necessitam. É igual como estávamos a explicar com a Rica Mina. E vou já ter estas marmitas, depois o resto eu vou estar aí buscando ao carro. Parece que é tudo cacifros. Já aparece às partes. Cláudio parece que saiu dali. Estava ali pendurado, saiu. E agora... Seis amigos. Por isso espero que estejam a gostar. Vai ser a primeira pessoa a ver. Vamos dizer isso. Força-te. Força, Cláudio. Vamos manter a privacidade das pessoas que vivem nestas situações. Por isso em algumas cenas vamos estar um bocadinho longe. Mas pessoal, grava-se ao sítio das palmas de ver que é mesmo horrível. Eu nem consigo imaginar uma vida desta forma. Com toalhas, tendas no meio da rua. Sinceramente, só espero que isto vos incentive a fazer o bem e a apelar a que mais precisem façam. Houveram uns quantos que a tua palha iam ficando a dormir assim, primo. Exato. Pá! Exato. Mas tudo bem. Bora, vem um dia. Pai, e se por acaso for uma... Se ele apanhar mulheres pelo caminho, não lhes bata. Epá, por favor. Não, não... Por favor. É só entregar a sopa e vai-te embora. Exato. Olá, muito boa noite. Pai, eu sei perfeitamente a situação que vocês estão a viver. Eu venho aqui oferecer uma comida. Espero que isto vos ajude de alguma forma. Tenho aqui uma sopa, tenho aqui um prato do dia. E, pá, gostava que aceitasses, por favor. Vamos aceitar tudo com o... Tens aqui uma sopa. Tens aqui também um... Eu gostei. Eu sei exatamente o que é que vocês estão a passar. Posso deixar aqui para mais alguém também comer? Não, está ali o meu colega. Posso deixar aqui? Nós temos aqui... Pronto, eu vou deixar então aqui palhares para toda a gente e comida para toda a gente. Tem aqui sopa, prato do dia. Epá, e só espero que isto faça a diferença na vossa vida de alguma forma, está bem? Eu meto-me... Percebes, puta, que isto é... Às vezes é a pessoa que... Vamos dar só aquele estritico novamente. Não deixa de ser bacano o que ele está a fazer. Só que sabemos quem é o Cláudio e sabemos que ele decorou aqui oito frases feitas. E aí está a ser bué. Exatamente. Está a fazer bué a questão de dizer. Tipo, pronto, eu espero que isto faça a diferença. Eu sei o que é que vocês estão a passar. E está aqui isto, mas olha, tenho aqui uma sopa, um prato do dia. Tenho uma... Sei lá, eu... Pronto, eu não sei. Se calhar sou eu... Também, pronto, ainda vou dar mais. Sim, só respeito. Atenção. Bem, já fizemos a diferença na vida de três pessoas. Já fizemos a diferença na vida de três pessoas. É pá, vai para o caralho, pá. Já, já. Vai para o caralho, meu. Aí, é bem. Porra. Ai, que resta gente, meu. Não tem. Agora coloquei mais marmitas aqui dentro do saco. E vamos então lá para baixo, que é onde eles passam menos frio. E vamos tentar ajudar mais pessoas. Vamos lá. Pai, a carinha de... Encontramos ali uma pessoa, vamos com calma, mas vamos lá para baixo. E mais uma vez a cena, não é? Já. E esta carinha de carneirinho de... Vai com mais calma ainda, está aqui a sopa fria, primo. Ah, pá. A carinha de eu estou a fazer o bem. Olhem. Bem, encontramos ali uma pessoa, vamos com calma, mas vamos lá para baixo. Tá, vamos com calma. Vai com calma. Olha a panha ali. Olá, boa noite. Aí. Olá, boa noite. Deixa dormir, pões aí as coisas. Estás a fazer o bem na mesma. A pessoa vai acordar, vai reparar. Ninguém vai roubar em princípio. E vai para o fundo. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Posso oferecer-te? Tudo bom? Posso oferecer-te comida? Do not speak Portuguese. Do not speak Portuguese. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Ok. Comida, queres? Ok. Comida, queres? Toda tordoada, acabou de acordar. Do not speak Portuguese. Não? Ok. Comida. Queres? Comida para ti. Sub, sub. Toma. Musique, sub. Veia, bem. Toma. Tem que ver? Vai, primo. Vai na fé. Tem uma sopa para ti também? Ah, dá-lhe com esse. Pois. Afinal, retira um bocado o que disse. Fez bem acordá-lo, pá. Pô, acho que ele estava com fome. Mas o que é que ele vai fazer ao talhar que vai apanhar do chão agora? Não, 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 não. Parabéns, parabéns. Que merda. Onde é que tem o microfone no peito? Onde é que o xerifaxi junta ao peito? O que é isso? Meu amigo, meu amigo. Do not speak English. Yeah. Ucraína, Ucraína. Mas do you speak English or not? Pai, isto literalmente partiu no coração. Todo mundo está à espera deste ensino, sinceramente. Apai, eu vou dar-lhe mais uma dúvida. Não quero saber. Eu vou acabar por me irritar. Ah, peraí. Eu vou acabar por me irritar. E não vim a contar com esta para hoje. Pá, não me deres a mal. Vou me irritar. Vou ter que ir buscar cerveja já, porque eu não consigo estar aqui sem dinheiro. Apai, não. Isto partiu-me o coração. Não, vou dar mais comida. Eu não quero saber dos outros. Este gajo é inacreditável, pá. A câmara, estamos com tempo. Como é que ele... Como é que ele... Isto é inacreditável. Tu explica-me. Como é que ele, num ato... Que é um ato de bondade? Epá, é um ato de bondade, sem dúvida. Mas como é que ele consegue irritar uma... Será que é porque a gente já sabe... É verdade, é difícil. Percebes? Será? Já o conheces. É isto, não é? Não irritou a Ricardina. A senhora, não. Não irritou-se... A Ricardina não irritou. Não irritou. Não, ele. A partida não irrita. Pois. Mas saber... Pá, foda-se, sei lá. Esta cara de que... Quem vendeu mais um curso, sabes? Sim. Primo, tu ganhas bem dinheiro do forex e não sei quê. Chega aí e dá 500 paus. Tumba. Ih, exatamente. Faz mais a diferença ainda. Faz mais a diferença ainda. Faz mais... Queres fazer o bem? Desafio para o próximo vídeo. Dá 500 paus a moradores de rua. 10 pessoas. Bora. Ai. Ai, esta carinha, pá. E depois o... Sabes... Pá, olha. Olha a primeira... Fiel. Exatamente. Pá. Agora vamos continuar. Olá, boa noite, meu senhor. Olá, boa noite. Posso oferecer-te aqui uma comida? Posso oferecer-te aqui uma comida? Olha, tens aqui um prato do dia. Tens aqui massa com carne. Tens aqui também uma sopa. Isto é giro, ele dizer o prato do dia. Ai, é muito estranho. Como se estivesse no restaurante. Pá, fuma se não sabes qual é que é o prato do dia. Ele está a responder. Ei, hoje é isso. Ei, que chato, pá. Ai, o caralho. É pá, e só quero que de alguma forma consiga contribuir para ter ajudado alguém. Cala-te, pá. Dá só. Sim, meu. Porquê que estás a dizer isso à espera de uma resposta que fique bem depois para o... Cala-te, pá. Cala-te, dá-me uma tachete, por favor. Epa. Tens aqui tudo. Eu só gostava que conseguisse sair desta situação mais rápido do dia do possível. Espero ter feito a diferença de alguma forma. Ai, é bem. Ai, é bem. Obrigado. Tudo a correr bem. Ai, é bem. Mais a mais um, mais dois experimentos. Uma semelha vida. Isto ainda me consome mais. Isto ainda me consome mais. É pequena. Olá, boa noite. O seu é destruído? Sim. Posso oferecer-vos comigo? Sim. Tenho aqui uma sopa para si. Tenho aqui massa com carne. Tenho aqui massa com carne para si. Tenho aqui massa com carne para si. Tenho aqui uma sopa para si também. Tenho aqui os palheres. É um quê? É um quê? De alguma forma que eu conseguiria ajudar a você. Nós estamos aqui porque, enfim, estávamos a viver numa casa abandonada. Compreende? Sim. Mas depois me queram aquilo tudo e nós? Sim. Viemos para aqui. Certo. Eles só falaram conosco acerca de ajuda para dormir, mas temos que esperar. Temos que esperar. Temos que esperar. Eu sou uma pessoa com condomção, não estou a esperar de medicação. Não sei como é que me aconteça. Se me pertença, não estou fazendo medicação já há muito tempo porque não tenho como convidar. Claro. Se uma pessoa do risco, eu venho aqui. Ou seja, uma pessoa que pertence à indicação, está lá descontrolado. Certo. E eu estou aqui assim todos os dias assim. Quer Deus que está com uma outra conta aqui em cima. E hoje, por acaso, vindo de uma casa de Deus, que foi uma senhora que fez estas comidas com muito carinho. Estou a fazer uma acção social, a tentar ajudar o máximo pessoas, a incentivar as pessoas a ajudar. Porque eu tenho uma grande exposição na internet. Tens uma grande exposição. É no caralho que está foda, pá. Sei lá, eu rio-te de sei lá. O meu objetivo é expor que estas situações existem neste país. Que diz que é desenvolvido. E depois há pessoas com uma senhora de certeza a passar muitas dificuldades. E aí eu expor o objetivo e por isso que lhe perguntei de que forma é que consegui ajudar. Se sair nesta época é mais difícil. E, por cima, quando vemos as pessoas no Natal e na passagem de ano a festejarem, eu queria trazer-lhe umas mantas. Mas espero que depois eu não as consiga. Não foi possível. Fala-se, onde é que há mantas? E eu era para vos arranjar também uma casa. Só que, pá... Não me deu jeito. Não... Viemos no Smart e... Não dava. E as mantas também... Pá, para o ano. O ano passa outro vídeo. Vocês vão estar aí para a semana? Espero que sim. Espero que estejam. Pá. Foda-se. Feito a diferença na vossa vida hoje. Claro que sim. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado, amigo. Obrigado por tudo. Espero que consigam sair daqui o mais rapidamente possível. Eu... Porque isto não é vida para ninguém. Eu fico. Estas frases... O que é que ele... Foda-se. É pá. Ó Claudio, parabéns. Falta-se noção de tudo. Isto não é vida para ninguém. Se as grandes coisas é que vocês consigam rir só para... Foda-se. É pá. Foda-se incrível. Foda-se. Não sei como dizer dois jovens como vocês, que se disponizam a tentar passar com um... Ele a rir do tipo. Nesta situação com o outro não é? Claro. Eu me preocupo de ver se vier, jovens como vocês, que é tão raro que não se vê. Ok? Então eu... O que é que eu vos posso dizer? Olha. Obrigado. Eles estão lá em cima. Vai-vos ajudar ainda mais. O que é que vocês fazem com os outros? Isto é apenas um esforço Para tentar ensinar Agradeço-me as suas palavras Mas realmente adorava Ver a que conseguisse sair desta situação Mais rápido possível Continua a dizer isto às pessoas Eu adorava que conseguissem sair daqui Estão-me a fazer confusão Porque isto de facto choca Uma pessoa que está deste lado E se pudessem sair Para eu não me sentar a sentir mal Podem sair desta situação por favor E dá só o aviso Ou às pessoas A quem está a ver isto Está tudo mesmo desincronizado Não vai dar hipótese Porque isto já teve aqui uns milésimos Agora está Isto está de chegar a uma altura Que ele está a falar com uma pessoa E já passou Mas pronto O que interessa são as boas ações Que estão aqui a ver neste vídeo Bem nós já estávamos aqui A gente sentar a polónia Mas eu passei aqui nesta polícia E talvez um rapaz Ou uma senhora Não sei Debaixo da ponte E tenho muito que ir a jogar Por isso Oh Cláudio Oh Cláudio Oh Cláudio Oh Cláudio Oh Cláudio Tu nem pronto Estás a ver Nem para entregar Um prato de sopa Nem consegues Nem consegues fazer isso De forma digna Exatamente Percebes isto Oh Cláudio Porra É incrível Tu não teres mesmo Tipo Foda-se Meu A mínima noção de nada Exatamente Parabéns 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 Vamos a dizer Bem este carinho Olá boa noite Posso lhe oferecer aqui Uma comida por favor Olha estou aqui a fazer Uma sessão Estou a ajudar O máximo que fez possível Estou aqui uma sessão Estou aqui para não entrar Com a comida aqui Com a massa Desculpe Massa com carne E gostava de fazer A diferença de servir De alguma forma Sei de certeza Deve estar com fome Mas ainda bem Que há pessoas Que ajudam Não foi o senhor A dizer Não Foi ele Ainda bem Que há pessoas Ainda bem Que não existe Ainda bem Não tem nada De nada Silvério Silvério Estás com a sorte do caralho Olha ter-te apanhado aqui Criar caminho Santa Polónia Vim-te aqui Oi que este precisa Este está com fome Caralho Ainda bem Que há pessoas Que ajudam Ainda bem Que eu existo Vamos por outra vez Pá Pá Põe lá Isso faz favor Sei de certeza Que deve estar com fome Ainda bem Que há pessoas Que ajudam Ainda bem 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 Nós não vamos Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Nós estamos A entregar Comida A pessoas Que infelizmente Vivem na rua Aquilo que nós vamos gravar agora É realmente degradante E é a vida das pessoas E isso é que me deixa Com um nome no coração Por isso é que esta atitude Que eu estou a fazer hoje É para apelar a vocês A virem todos As atitudes não se fazem Eu tenho É para apelar a vocês Espero que consiga ajudar A vossa vida A minha volta A de frente Tudo bom para ti Espero que consigas Chegar a esta situação Mais rápida Muitas vezes Tudo a correr bem Obrigado 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 Comida Boa tarde E o jantar Está bom Espero que saia da rua Mais rapidamente Por fio Porque estou aqui Em uma ação De subsistir Em que ofereço Massa A contar Isto também é bem agressivo Entrares a 5 a 1 É Claro Claro que sim A mioda O jantar Está bom Espero que saia da rua Mais rapidamente Por fio Porque estou aqui Em uma ação De subsistir E daridade Em que ofereço Massa com carne Também tem aqui Ou então vi o cara O Claudio André É esse Opa Não, não, não Eu câmeras tudo bem Claudio André É que não É que não É que não Uma sopinha bem quentinha Feita com muito amor e carinho Por uma associação Que ajuda as outras pessoas Foi a senhora Ricardinha Que fez E pediu para ele realmente Esclarecer que isto foi feito Com o mesmo amor Com o objetivo É para vocês Consiguação desta situação Mais rapidamente Para se Umas boas festas para si Uma boa passagem de piano Tudo a coisa para si O senhor aceita o jantar Posso me oferecer Bem, não se ouve nada Não se ouve nada Olha, gostava de te dar Ah, olha, voltou Gostava de conseguir Fazer um bocadinho A diferença na tua vida Tem aqui uma sopa Bem quentinha E massa com carne Foi feita pela senhora Ricardinha O Claudio lá disse Quem não aparecer Não come Quem não aparecer Não leva a sopa Há filmagens Não há comida Exatamente Então tenho o meu texto Para quê? Porra A jornada das pessoas Com mais necessidades E ela disse-me E garantiu-me Que o objetivo Era conseguir fazer com que vocês Saíssem da rua Mais rapidamente possível Com esta força Com esta ajuda Desculpem-me Desculpem-me Não é Não Tipo O bonito A sopa Com certeza Olha, vimos o outro senhor Estava cheio de fome A atitude em si É bacana A atitude não é ficha É uma sopa É comida Claro Agora O objetivo da sopa Não é as pessoas Saírem do Deixarem de ser sem abrigos Com uma sopa É isso Não é O gajo está a dizer Isto há bem da tempo Já me está a irritar É tipo Olha, toma esta sopa Aposto que consegues vender E comprar uma casa Exatamente Está, voltou ao estrisco A atitude é bacana Feita pelo Claudio Uma merda filmada Pior ainda Que é uma senhora Que é uma senhora que ajuda As pessoas com mais necessidades Sim E ela disse-me E garantiu-me Que o objetivo Era conseguir fazer com vocês Saírem do mundo Mais rápido Que possível Com esta força Eu tenho esta ajuda Um bom ano E que mais pessoas o façam Exatamente E que mais pessoas o façam Obrigada Muito Jantar Tem aqui uma massa Uma carne Sopa E talheres Sim, sim E o objetivo é As pessoas quiserem ajudar O que é que podem fazer Para agregar um bocadinho mais Na sua vida É pá Isto agora O melhor que a gente procura É um teto Não é? Certo Mas põe a sopa O que eu procuro Por exemplo Eu sou artista Aí mostram os artistas Mas é só para o Jet Set Está a perceber? Começou a procurar Um pequeno espaço Para trabalhar E o senhor faz quadros? Sim, sim Faz quadros? Faz quadros E também Recebo incômodo As pessoas que querem As pessoas que querem fazer isso Então aí tem um cartãozinho Que me possa dar? E então É arranjar um espaço Para divulgar Para expor Muito obrigado Porque a moça tem que passar Para o sucesso Dessas galerias É tudo muito complicado Isto foi o senhor que fez, não é? Sim, sim Exatamente Isto é assim Para alegrar o seu Natal E para alegrar um bocadinho a sua vida Sim Isto tem dois sentidos Que tem aqui a pomba da paz Que é uma das pombas Que o próprio Picasso fez Ele fez várias Que é a dobro para isso Uma pomba para a paz E então fiz aqui a pouco Tem um monte Isto foi ontem à noite Que eu fiz esse desenho Isto foi o senhor que fez? Isto também Incrível Que lindo Ontem à noite Foi a senhora Está a olhar para a pomba Está a perceber Estou a ver as suas pessoas Poderem ajudar Neste seu trabalho O que é que elas podem trazer aqui? É para tudo Pode-me trazer lápis Goaxe Lápis Goaxe Telas Tudo o que é para pintura Tudo o que for artístico Todas as coisas de escola Isto poderia ajudar? Eu trabalho todo tipo de materiais Todo tipo Carvão Isto é marcador Que eu fiz com marcadores Pronto Eu trabalho com tudo Isto é o que o próprio Picasso que fazia Trabalho com tudo Sinceramente para mim Foi um prazer conhecê-lo E espero que isto consiga-as dá-lo de alguma forma Muito obrigado Muito obrigado por tudo Um bom ano para si Igualmente Espero que consiga sair da rua Mais rapidamente possível Fica aqui a publicidade Para quem quiser ajudar Que merda mesmo O gajo é que com este vídeo Ela deve ter chegado aos filhos Ah foda-se Não há nenhum aqui Agora devia estar foda-se Olá, boa noite Posso-vos oferecer o jantar? Ok Posso oferecer-vos o jantar? Então olha Eu trago-lhes aqui Uma espinha Que foi lhe feita Com muita amor e carinho Pela segunda Que é uma senhora Que faz uma associação De caridade Que ela ajuda E ela fez Uma senhora que faz Não vale a pena E também trouxe Master com carne Já chega, não já? O meu objetivo Era que conseguir ajudar Um bocadinho nesta época Que eu sei que é muito difícil Então deixe aqui Mais uma massa Aqui mais uma Massa com carne Obrigado Olha Tudo bom para vocês Tudo é que roubem E um bom ano E espero que saiam daqui Mais rápido Não se precisam Obrigado Bom, depois de ajudarmos Um casal outra vez Como já imaginaram Isto dá-me um nome no coração Vamos a mais uma pessoa Já são os últimos Mas vamos conseguir Mudar a vida deles E desejo a pôr-lhes Um sorriso na cara Isto é pá Isto já não é tirar-lhe O sorriso da cara Ele vai pôr Agora é pôr Olha, eu vou aqui Ofrecer-lhe o jantar Foi a senhora Ricardina Que é uma senhora Que faz comida Para pessoas Que têm necessidades Vou oferecer-lhe aqui Massa com carne E uma sopinha também Uma sopinha bem quente Feita com muita moeda E espero que vencerem Quente a esta hora Por amor de Deus Não Ele não deve estar quente Exatamente A forma que eu sigo Ajudar-lhe na sua vida Dá-lhe a favor Está bem Tudo a correr Muito obrigado Um bom ano para si E saia da rua Mais rapidamente possível Uma boa noite para si O senhor não disse nada Não, o senhor está a te ver Posso oferecer-lhe comida E filmar Não se importa Vai que eu tenho o covoio Estou a brincar Eu nem sou sempre Estava só à espera Estava só à espera Estava só à espera que passe Com o olho Nos olhos da gente Estava com fome Basicamente Esta é a minha última refeição Eu estava aqui À procura de algumas pessoas Mas esta rapariga Veio até comigo E pá E sinceramente É triste Ver uma rapariga tão jovem E para mim é uma tristeza Estás aqui Ele deve estar tipo Não sorrias Não fica fixe Não sorrias Porque ela estava Tipo Ela estava a sorrir E ele com esta carinha E ela Estava tão jovem E para mim é uma tristeza Estás aqui Se poder eu jogar De alguma forma É só dizer-me Esta comida Depois de ter mais alguma idade É uma massa com carne É mais que nós temos mais alguma idade Pronto Abrimos a chassel Abrimos a chassel É pá Ó Cláudio Por favor Eia vai É pá Ele conseguiu Eia vai Tinha aqui calcitrine Mas Não E uma sopa Mas por favor Diz-me De que forma é que eu consigo Tirar-te daqui Mais rapidamente possível É Não Estás para a assistente social Falar comigo Eu já estou Dois Ela falou com a assistente Assistente diz que agora Temos que esperar Porque não há quarto Para todo mundo Certo Quando eu vou sair a primeira Se quando a faixa área Eu sou a primeira saída aqui És o mesmo a primeira A primeira saída aqui Eu tenho trabalho Não é? Estou pronto E só estás aqui Falta de quarto Já é isso E vais sair da rua Mais rapidamente possível Bem pessoal O vídeo está a chegar ao fim Porque a comida acabou E basicamente Neste vídeo Aquilo que eu queria Era incentivar-vos A todos vocês Que estão no conforto Da vossa casa A terem consciência Do mundo que vos rodeia E perceberem que existem Muitas pessoas Que têm dificuldades E vocês Com uma pequena atitude Com um pequeno gesto Com uma pequena ação Conseguem realmente Fazer a diferença No dia de todas as pessoas Que vocês tentarem ajudar Está igual como eu fiz hoje Não precisam de vir para a rua E entregar 20 ou 30 refeições Basta apenas uma pequena ação Para mudar o dia dessa pessoa Espero que tenham gostado De um vídeo Precisam também De fazer como eu E grande ação De 20 ou 30 refeições Basta pronto Fazerem uma coisinha Pecanita É preciso logo Chegar ao meu nível De entregar 20 ou 30 coisas Que eu não fiz Incrível Tudo diferente De uma atitude diferente E espero que vocês saibam Que esta não é a primeira Nem será a última vez Que me vão ver A fazer estas atitudes Porque eu tenho a certeza As atitudes não se fazem Tenham Segunda Se este vídeo Pelo menos mudar a vida De uma pessoa E incentivá-la A vir à rua A ajudar quem mais precisa O vídeo Já foi um sucesso Por isso só quero desejar-vos A todos Umas boas entradas Este é o último vídeo De 2022 Mas eu garanto-vos Que 2023 Vou estar na vossa vida Muito obrigado Pelo apoio Não vais não Não vais não Não vais não Na minha nunca vai estar Na minha não vai estar Também Primoce Garanto Os sem-abrigo Não ajudavam o Cláudio e o André Também Exatamente Não ajudavam Ajudavam melhor E mais E bem E a falarem E a darem atitudes E a darem atitudes Ao Cláudio Foda-se É pá Olha Eu não sei Eu fico Como é que se diz Pá o Cláudio Eu sinceramente Preferia ter Na parte do Forex Curtia mais Sim Vai continuar É que ainda Vê-me engraçado Um gajo Que veio de Ostentação Dizia Ai olha para a minha casa E o Zé Estas falavam E olha onde é E estou cheio de dinheiro E não sei o que Está cheio de dinheiro Faz isso E o BM E o BM E o BM Vende o BM E vende Nunca teve SBM Aquilo lá estava alugado E o caralho Assim como a casa Pois era tudo Mas paga Se ele é tão Tem inteligência Era alugado E já teve que entregar ao tempo Não sei Se chegou até Bom Beijinho grande E E já sabem Malta Esperemos que este vídeo Tenha mudado as vossas vidas E Um bom ano Têm atitudes Ó caralho Hoje temos o quê Tinder na vida real Especial natal Vídeo de Jamie Drake Atrás de mim Tenho sete maravilhosas E lindas meninas Que hoje Vou estar a dar E há quanto tempo É que este gajo não Desculpa Olá Hi Péssimo Com aquele riso Péssimo Serias Olha Tenho 26 anos Olá Sou Ana Deves-me dinheiro Vai Deve-se que é assustador Ou tu achas que morar no meu coração é de graça Aia Que podre Aia Que podre Que podre Vais de vela Pensa Não Não é se mexe É Prima Tu também Tudo o que se mexe Vou dizer uma coisa Foi sem querer Ah Posso repetir? Não Não prima Por favor Temos um contra Que eu não curto chegar a corte Ah Fua É esse o contra? Olá Sou a Missa Tenho 25 anos Com esse cabelo Eu ofereci-te um strepon Porque tens o cabelo grande Dá para puxar Para te pôr Desculpa Que caralho Agora Perceba como é que ainda estás sutear Bem Sou o Jamie Foda-se Cala-te com isso Pá Para ti é E tu por acaso Já leste a bíblia? Não Eu também não Mas também não preciso ler Para saber que és uma obra divina É esta a cara É esta a cara Que se faz Pá Mete um Miss A dar se mexe e pense Faz favor É Podes não ser o gajo mais bonito do mundo Mas blusa apagada Até aí Dizem que fazes tatuagens Não queres pintar as minhas costas de branco É tal Uou Pai da lhe 15 Mas tem Smash Olá Sou a Mariana Tenho 23 anos Ai 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 Ai